Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na nona sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 16 minutos, encerrou-se às 19 horas e 4 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. A primeira oradora escrita é a nobre deputada Índia Armelal, que dispõe de 10 minutos. Me deu 10 minutos hoje? Hoje foi. Me deu 10 minutos hoje? Boa tarde para todos os presentes. Presidente, eu não vou falar muito, mas muito me entristece a cidade que moramos hoje, Rio de Janeiro. Está em guerra. E eu queria só fazer uma pergunta para quem defende esses vagabundos. Queria te perguntar qual a diferença deles para o grupo terrorista Ramais. Para quem não viu, temos imagens de pessoas tacando fogo em ônibus com pessoas dentro. Eles não queriam saber quem estava dentro. Então, eu só venho deixar um alerta aqui, um pequeno alerta. Acordem enquanto é tempo. Deixem a polícia trabalhar. Lugar de vagabundo que está com uma arma atirando em polícia, atirando em civil, é sete palmos do chão. Eu sei que vão recortar, me chamar de terrorista, extremista, bolsonarista. Eu não estou nem aí. Porque eu estou aqui pelos cidadãos de bem, que hoje virou refém da sua casa. O Rio de Janeiro ontem foi um caos. Mais de 50 automóveis queimados, um trem queimado. Represália porque mataram um vagabundo. Que porcaria de Estado é esse que estamos vendo? Governador, vamos balançar essa poeira também. Eu sou base do governo. Vamos fazer essa prova, chamar esses policiais, a gente precisa de policiamento na rua para ontem. Do jeito que está, não dá para continuar. E uma coisa eu falo, deixa o Cori lá tomar um chazinho lá na favela, deixa o Bop fazer o chá da tarde, onde não pode. Direitos humanos não. Direito dos manés. Porque um policial que é morto em confronto, não tem nenhum direitos humanos por ele. ninguém está nem aí para a família se lhe deixou um bebê, duas crianças, agora mata um vagabundo. São os direitos humanos do chão. Querendo, meu Deus, era um trabalhador. Trabalhador sou eu, a senhora, o seu filho, que hoje virou refém e ontem teve medo de andar pelo Rio de Janeiro. Medo tem que ter o vagabundo quando vê a farda da polícia militar, da polícia civil, da polícia penal andando. eles têm que saber respeitar a polícia. E eles perderam o medo. Porque hoje não se pode fazer mais nada. A galera defendendo, não, 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 vamos ver. É a câmera, a câmera dos policiais. Não, a gente tem que defender vagabundo na cadeia. É isso que a gente tem que defender. Então, hoje eu estou aqui, porque chegamos onde estamos por defender vagabundo. Por vagabundo não ter medo de polícia. Então, o que depender de mim e da comissão de segurança, nós queremos o maior número de aprovados, nós queremos essa prova, nós queremos os policiais na rua e nós queremos a população do lado da polícia, a população do lado certo. E mais uma vez eu deixo, bandido que vai atirar por conta de um celular, que vai para cima de um policial, que está com um fuzil na mão. Então, meu filho, sete palmos do chão, porque você não merece nenhum tipo de respeito, porque você não está respeitando ninguém. E não venha falar que você está, ah, eu estou pela comunidade, não, você não está por ninguém. E ontem foi um grande exemplo disso. E eu te falo, meu presidente, eu fico triste, eu não sou daqui, vocês sabem que eu sou de Manaus, eu moro há 21 anos aqui. Ontem eu tive medo de sair na rua, foi a primeira vez que eu tive medo, eu vi criança chorando, pai correndo, mas eu não vi nada na TV chamando os caras de terroristas. Eu não vi nada, nada tacando pau nos bandidos. E é capaz, sabe do quê? De um policial se defender, defender alguém, ainda ser expulso da corporação, ser taxado de marginal. Então, uma coisa eu falo para você que está vendo, se você é de direita, de esquerda, mas é para quem defende vagabundo, pare com esse pensamento, porque uma hora, isso aqui não vai ter mais jeito. E os meus heróis, que eu falo da segurança pública, aqui vocês têm alguém que vai correr, vai bater, o que for por vocês, junto com o Márcio Galberto, junto com o Marcelo Dino, junto com o Carlos BH, Guilherme Della Aroli, estamos todos por vocês. Infelizmente, a caneta não é minha. Então, por isso que nós estamos repetindo, nós somos base do governo, mas estamos aqui para chacoalhar o governador. Abra o olho e faça alguma coisa, senão o Rio de Janeiro vai ficar entregue. Obrigada, presidente. O próximo orador escrito é a nobre deputada Marta Rocha, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar aqui o presidente em exercício, deputado Valdo Seaza, cumprimentar os parlamentares em plenário, deputado Gustavo e deputada Lucinha. Já vejo aqui o início da presença nas galerias. Hoje teremos temas muito importantes para serem debatidos nessa Casa de Lei. mas, presidente, eu não poderia me furtar a me manifestar nessa tribuna após os acontecimentos de ontem, em que a comunidade, especificamente da Zona Oeste, ficou sitiada, e o resultado dos acontecimentos ali proporcionaram, entre outras coisas, a queima de 35 ônibus, milhares de crianças que ficaram nas suas escolas aguardando o momento para retornar à sua casa. E as cenas que nós assistimos foram cenas de terror. Por mais que a gente tente contar isso de uma forma diferente, de uma forma transparente e objetiva, o que nós assistimos ali foram cenas de terror. E o que eu quero trazer à reflexão são os últimos acontecimentos do Estado do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro, ele foi empossado como governador do Estado de forma definitiva após a conclusão do processo de impeachment do então governador Wilson Witzel no dia 1º de maio de 2021. E uma característica do governo Cláudio Castro é a transitoriedade e a estabilidade, porque em áreas de muita relevância, o que nós temos assistido é a mudança contínua dos titulares dessa pasta. Na Polícia Civil, o delegado Amin é o quarto delegado nomeado pelo governador Cláudio Castro, se nós considerarmos de 2021 a 2023. Lembremos aqui que o governador Cláudio Castro foi reeleito no primeiro turno em 2022. Na educação, nós tivemos três secretários. Na saúde, tivemos três secretários. Na Polícia Militar, tivemos dois. Na fazenda e no planejamento, que via de regra são águias protegidas e não sujeitas a ventos e trevoadas, ali também nós tivemos três substituições. E se nós observarmos os últimos acontecimentos, se eu quero fazer um marco no mês de setembro, que foi quando uma notícia no jornal deu conta da redução do número de roubo de cargas, e o governador Cláudio Castro, nós estávamos em meados de setembro, e o governador Cláudio Castro fez questão de dizer que nunca a segurança pública passava por momentos tão favoráveis ao reconhecimento desse trabalho feito pela segurança pública foi a mudança do secretário da Polícia Civil. E o governador Cláudio Castro, que a mim me parece que tem uma certa dificuldade de decidir o que fez ele. Ele, em primeiro lugar, não se manifestou dizendo que estava errada a notícia. não, ele vai para uma reunião, para uma audiência pública, que teve a cobertura da imprensa, e simplesmente esquece o nome do secretário da Polícia Civil, o chama por um nome diferente, e já naquele momento, já começava um processo que a ausência de uma manifestação firme por parte do governador, seja para dizer vamos mudar ou vamos manter, permitiu já ali uma instabilidade na Polícia Civil. Como se isso não bastasse, o governador resolveu fazer a mudança do secretário exatamente na semana do policial civil. Não foi na comemoração do aniversário da polícia, não. A maneira do governador elogiar, respeitar ou reconhecer o trabalho do policial civil, foi criar uma crise dentro da Polícia Civil. E a nomeação que o governador fez, e eu volto a dizer uma frase que eu disse nesta mesma tribuna, pagou bem ou pagou mal, a responsabilidade é do governador. Foi escolher um outro delegado que estava afastado da Polícia Civil há 15, 16 ou 17 anos. Não quero aqui fazer considerações se tinha ou se não tinha a competência para exercer aquele cargo, mas o fato é que ele estava afastado da Polícia Civil. E, lamentavelmente, a autoridade ali escolhida não conseguiu demonstrar no enfrentamento das questões ali ocorridas um resultado efetivo. E eu estou me referindo aqui aos médicos de São Paulo mortos. Toda morte é estúpida, mas daqueles jovens, daquele senhor mais estúpida ainda, a morte daqueles médicos de São Paulo que estavam no Rio para um congresso internacional de ortopedia. E quando, no dia seguinte, os autores da morte foram mortos pelo tráfico, e vazou as conversas que ocorreram dentro do sistema penitenciário, eu não vi o senhor governador pedindo a prisão, a transferência desses criminosos que determinaram a ordem da morte dos criminosos, portanto, desconsideraram as leis, e o governador fez questão de dizer que eles deveriam ser punidos da mesma forma que os autores do homicídio dos médicos, eu não vi o senhor governador, por exemplo, pedindo a transferência desses traficantes para o presídio federal. se o que eu vi foi uma retagação à fala do então secretário, e eu não quero aqui fazer juízo de valor, mas eu também não vi ninguém cobrando do senhor governador o porquê que aqueles traficantes não foram transferidos para um presídio federal. como se isso não bastasse entender o governador de fazer a sua quarta mudança, exatamente a sua segunda mudança, a sua terceira mudança em 21 dias. E aí escolhe um delegado e contraria o que está determinado exatamente na lei orgânica da polícia civil, e eu quero lembrar aqui o meu voto, que foi o voto contrário, e eu quero dizer, repetir também uma frase que eu tive aqui, a lei orgânica existe para garantir a estabilidade da instituição. E agora, governador, eu quero lhe dizer que nunca ter 15 anos como delegado de polícia foi tão importante. É importante que o senhor tenha atenção para isso. A sua base, que esteve aqui, dizendo que bastava ser policial, que o importante era o tempo na polícia e não a experiência no cargo, mostrou o que aconteceu ontem. Foi, sim, uma falta de experiência no cargo. Então, nunca foi tão importante dizer que ter 15 anos como delegado de polícia é fundamental para exercer um cargo de tamanha responsabilidade, como sendo chefe da polícia civil ou secretário da polícia civil. Sabe por quê, governador? Porque a operação e a polícia civil tinham a informação e era legítima a polícia civil que fosse cumprir aquela, verificar aquela informação e prender ou não, ou em consequência de uma reação, ter o resultado morte daquele miliciano. Mas era importante que, ao término da prisão ou daquela ação, a polícia militar ali estivesse para fazer a contenção de danos, para cobrir aquela região, para que não acontecesse o que aconteceu ontem. E, se a polícia civil não confia na polícia militar, a polícia civil tem a COG, a polícia civil tem especializadas, a polícia civil tem 40 delegacias na capital. Portanto, a experiência diria que, se eu não quero passar esse comando do entorno e da contenção do dano para a polícia militar, então, eu vou cobrir essas áreas com os meus policiais civis, com meus bravos e valorosos policiais civis que estarão na contenção até a chegada da polícia militar, que têm o dever de fazer o policiamento preventivo e o patrulhamento. Portanto, governador, o caos que aí se encontra é culpa sua, é responsabilidade sua. Nós não temos um plano, um programa de Estado, nós não temos um plano para o Estado do Rio de Janeiro de Segurança Pública. E eu fiquei estarecida de assistir quando o governador disse que aquilo aconteceu porque não houve coordenação. Eu fiquei achando que ele estava falando das forças policiais, mas ele estava falando dos milicianos. Então, nós temos que contar com a eficiência ou não dos milicianos para não acontecer algo tão grave como aconteceu ontem. O governador se opostou que tinha sido preso. E o que nós assistimos é que não houve prisão, ou se houve prisão, ou houve ferimento. Eu não quero discutir isso. Eu quero discutir a ausência de um protocolo de comando, de unificação das ações para a proteção da população. E a culpa disso tem nome e sobrenome. É Cláudio Castro. Esse é o grande responsável. Mas, nesse momento, eu quero dizer que o que essa casa precisa fazer é ter atenção. E o governador está dizendo vou botar toda a polícia civil na rua, toda a PM na rua. Governador, não sei se o senhor sabe, o concurso da polícia militar foi anulado pela segunda vez. A primeira vez, por questões ligadas à ética, e a segunda vez, porque não foram garantidas as vagas das mulheres. Não sei se o senhor sabe, mas duas vezes o número de vagas que o senhor tem para o concurso de investigador, para o concurso de delegado, para o concurso de inspetor, de técnico de necrópsia e de auxiliar de necrópsia, estão, então, com o TAF pronto. Basta o senhor chamá-los para fazer a academia da polícia e nomeá-los. E, por favor, não deixe de nomear imediatamente, tão logo que seja possível, os que estão em sede da academia de polícia fazendo o curso de formação. Então, eu quero encerrar. Eu não entendi se o deputado Luiz Paulo tinha pedido uma parte ou não, não entendi. Mas eu quero dizer aqui que a crise da segurança pública, ela tem nome e sobrenome. E o nome é Cláudio Castro. E é preciso que o governador utilize as ferramentas que estão a seu dispor, entre elas, a convocação imediata dos excedentes aprovados nos concursos da polícia civil para fazerem o curso de formação e a posse, tão logo que seja possível e imediata, daqueles que foram aprovados em concurso público, e que nós tenhamos verdadeiramente um plano de segurança para o Estado do Rio de Janeiro. Porque, governador, segurança pública é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. Em 2026, pago bem ou pago mal, qualquer que seja a sua trajetória política, nós vamos ter mudança. Mas é preciso que nós sobrevivamos até 2026. e é preciso que esse Estado volte a ter paz e ocupe o status que ele merece, que é um Estado que seja bom para viver, bom para trabalhar e bom para ser feliz. Mas nada disso vai acontecer se a segurança pública não for garantida. Muito obrigada. O próximo orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente do expediente inicial, deputado Valda Seaza, senhora deputada Tia Ju, Marta Rocha, deputada Lucinha, deputado Dionísio Lins, senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja e senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos portadores de deficiências auditivas. Senhor presidente, vou falar aqui sobre a crise continuada da segurança pública. Crise continuada, que cada vez se agrava mais. É claro que a segurança pública no Estado do Rio de Janeiro sempre foi problema, mas agora está no nível de crescimento exponencial. E não vou voltar há muito tempo atrás. Como bem lembrou a deputada Marta Rocha, no segundo semestre de 2018, deputada Lucinha, teve eleições gerais nesse país. e aqui no Rio de Janeiro ponteou uma dobradinha vencedora da eleição. Candidatura a presidente de Bolsonaro e a candidatura de governador de Wilson Witzel, tendo como vice Cláudio Castro. à época, Bolsonaro estava no PSL e Wilson Witzel e Cláudio Castro estavam no PSC, mas eram parceiros da mesma empreitada. E na campanha de 2018, o governador e seu vice afirmaram que iam dar um basta na crise da segurança pública. O ex-governador cassado chegou até descer de helicóptero na ponte Rio-Niterói e cunhar uma frase que ia resolver o problema da segurança pública com um tiro na cabecinha. O mandato dele durou dois anos e ele foi cassado, foi empichado por justo motivo por crime de responsabilidade e assumiu o senhor Cláudio Castro. Governo Bolsonaro passou a ser aliado do governador Cláudio Castro, que mais tarde iriam ambos para as legendas do PL, mesmo partido. o presidente então Bolsonaro tinha como política liberar geral sob o ponto de vista do armamento. Dizia ele que ia querer armar o povo para se defender. Acabou armando as milícias e os narcotraficantes. Tudo com a complacência aqui dos dois últimos anos do senhor Cláudio Castro, que ainda não tinha sido ungido pelo voto direto. Então fez uma playa de alianças para ter governabilidade. E queria lembrar, deputada Lucinha, em 2022, seis meses antes das eleições, também o presidente Bolsonaro meteu a mão nas receitas do Estado através das leis complementares 192 e 194, que tirou em 2022 4,7 bilhões das nossas receitas e esse ano e daqui para frente, porque não voltam mais, em valores presentes, 8 bilhões de reais. Com a aval do então governador Cláudio Castro, que fez um decreto introduzindo essas duas leis federais como parâmetro para reduzir as nossas alíquotas de ICMS, de energia, telecomunicações e combustíveis, que era mais de 30 caindo para 18 pontos percentuais. Estou lembrando isso, senhora presidente? Porque depois, em tudo isso, ele concorre a sua reeleição e vence no primeiro turno. Vence no primeiro turno. Mesmo vencido no primeiro turno, o governo que está aí está todo partilhado. Tem razão, a deputada Marta Rocha, que só na polícia civil foram quatro chefes e assim vai para o transporte, para o planejamento, etc, etc. tudo partilhado. Todo dia ele inventa uma nova secretaria. Mas competência no governo não existe. E por que que essa crise, senhora presidente, é tão grave? Porque tem uma sigla que eu aprendi na escola, deputado Atila Nunes, quando fiz meu curso de engenharia, que jamais esqueci. Vem da época de Ford e Taylor. Que é uma sigla que é assim, POC, P-O-C-C. Isso quer dizer o seguinte, senhora deputada Lucinha, planejar, organizar, comandar e controlar. E eu pergunto a vossa excelência, na área da segurança pública, tem planejamento? Não. Tem organização? Não. Tem coordenação? Não. Tem controle? Também não. Então não tem política de segurança pública. Essa é a verdade. Não tem política de segurança pública. no episódio de ontem, que foi gravíssimo, lá na Zona Oeste, que acompanhei de perto, evidentemente, pelo noticiário, e quando tinha incendiado 24 ânimos, fiz um pronunciamento, postei na internet, e depois cresceu para 35. O que pude observar? observar? Tudo deriva de uma ação da Polícia Civil, que não tinha nenhuma coordenação com a Polícia Militar. Ora, como é que você vai fazer uma ação contra uma milícia do tamanho que existe da Zona Oeste, sem estar coordenada com os batalhões e com a Polícia Militar? Então, não tem planejamento, não tem organização e não tem controle. E o resultado foi horroroso. A população ficou mais uma vez refém da bandidagem. Mais uma vez, sem poder sair de casa, sem mobilidade, sem transporte. E muitas vezes, deputada Lucinha, com um incrível nível de perversidade, eu assisti na televisão, um pião qualquer da milícia, jogava gasolina dentro do ônibus para depois atirar fogo, quando dentro do ônibus ainda tinham pessoas. É claro que isto é um ato terrorista. Claro que isto é um ato terrorista. Aí o governador vem a público e diz assim, não desafiem o Estado que os senhores vão ver. Não desafiem o Estado. eles não desafiaram o Estado não, senhora deputada. Eles esculacharam o Estado. Esculacharam o Estado. 35 ônibus incendiados e parte de uma composição ferroviária. E mais alguns veículos privados. Isto foi uma ofensa gravíssima ao Estado. O Estado inexistiu na Zona Oeste ontem. Inexistiu. Ora, se eu vou fazer uma operação contra determinada milícia que eles estão, conhecem profundamente, tanto que é que o governador cita os nomes, igual estivesse escalando o time de futebol, igual estivesse escalando o time de futebol. Sabe o potencial bélico, sabe o número de milicianos, tem todas essas informações. Se não coordena a ação, vai dar errado e deu. E quem paga o preço é a população. E, nesse caso específico, a população da Zona Oeste. governador está absolutamente perdido. Se ele precisa ganhar um presente, ele deve ganhar de presente uma bússola para ter algum rumo no seu governo. Eu confesso a Vossa Excelência, olha que eu já vivi bastante, muitos governos eu já analisei ou como deputado ou como cidadão, mas jamais vi um desastre tão grande e o mais grave senhora deputada é que essa perda de controle tem secretário da Polícia Civil e tem da Militar, mas não tem coordenação entre ambos. E o pior disso é que a perspectiva para o ano que vem, por isso falei em orçamento, é um déficit de 8 bilhões e meio de reais. As receitas serão menor que as despesas, 8,5 bilhões de reais. Este ainda é o grande drama que se associa. E não estamos falando desse discurso por ontem, não, só, senhora presidente, porque duas outras notícias foram chocantes e eu me posicionei aqui. como é que um caminhão com 16 toneladas de maconha é levado para a cidade da polícia e depois negociada com o narco a liberação a troco de propina. Jamais vi isso na minha vida. Quando eu achei que era só isso, no dia seguinte, outra ação da Polícia Federal e mais quatro policiais apreenderam 500 quilos de cocaína e ficaram com 250. Além de serem corruptos, passaram a ser também narcotraficantes. Então, senhora, senhor presidente, esse é o quadro do nosso Estado. Um quadro horroroso e, evidentemente, a responsabilidade tem nome e sobrenome. Senhor Cláudio Castro, do PL. Não adianta, senhor presidente, vir aqui um deputado da base e dizer no seu discurso que isso é questão de que tem alguns que defendem um direito humano. A responsabilidade é do senhor Cláudio Castro e de todos aqueles que defendem essa política e estão, nem todos, mas alguns, são do quadro do partido PL, que é quem está no comando dessas ações aqui e estava no comando das ações federais. já fazem dez meses que o governador tomou posse ungido pelo voto popular e a resposta não chegou. Se deslumbrou em 22 com as receitas extraordinárias da venda da CEDA e a iniciativa privada. O dinheiro acabou e o cano está aí, e o cano está aí. E, deputada, não se emenda. Hoje mesmo foi publicado outro desmembramento de secretaria indicando um novo secretário quando o Tribunal de Justiça já decidiu que não pode criar novas secretarias por decreto, só por lei. Então, vem aqui me pronunciar porque eu estou abismado com o grau de incompetência que vive o nosso governo do Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador escrito é a nobre deputada Lucinha, que dispõe de 10 minutos. Bem, queria agradecer o carinho do nosso presidente, deputado Val, deputada Marta Alstavaquita, aqui o deputado Dionísio Lins, meu amigo companheiro deputado Luiz Paulo, deputado Atila Nunes, demais deputados que estão nos seus gabinetes, a população que nos assiste através da TV Alerj e todos as assessores aqui presentes aqui na casa. Todos vocês sabem que eu sou nascida, criada e moro na Zona Oeste. A minha origem é a Zona Oeste. E sempre que eu venho aqui a essa tribuna, sempre defendendo o interesse da população do Estado de Janeiro, principalmente as populações mais pobres, mais carentes, e sempre pontuando as questões que dizem respeito à região da Zona Oeste a qual o resíduo. Então, eu me escrevi hoje e vou fazer a leitura aqui no texto e depois vou entrar nos meus comentários. Até porque o texto foi mudado quatro vezes. Então, significa que estão tentando segurar um pouco a lucinha, deputado Atila Nunes. Tive que mudar quatro vezes o texto antes de eu usar da palavra. Então, vamos lá. eu me escrevi no expediente inicial de hoje para tratar do horror que a população da Zona Oeste passou no dia de ontem. Foram cerca de 35 ônibus queimados, estações do BRT destruídas e trem incendiado. Pelo menos, 45 escolas municipais foram afetadas, prejudicando cerca de 17 mil alunos. O trânsito atingiu mais de 100 quilômetros que é um congestionamento. até a vinda a Brasil, a principal via expressa do Rio, chegou a ser fechada com um veículo atravessado na pista, um caminhão, na altura da comunidade de Palmares. Eu não sou especialista em a de segurança pública, mas fica claro que diante dos acontecimentos de ontem, o planejamento realizado pelo governo do Estado para a operação policial foi completamente equivocado e errado. Erraram, erraram no planejamento, erraram na ação. Onde estava o serviço de inteligência do governo do Estado que não previu todos esses ataques? Onde que eles estavam? Se eles existem, onde eles estavam e que não fizeram esse levantamento antes dessa ação ter ocorrido no dia de ontem? Uma operação policial não pode deixar uma região inteira da cidade apavorada, porque foi toda a Zona Oeste, pegando de Campo Grande, passando por Iguaíba, Cosmo, Paciência, Santa Cruz, Guaratiba e Sepitiba. um terço da cidade de janeiro ficou apavorada, desesperada com o que estava acontecendo. Chefe de família tentando voltar para casa e não conseguindo. Foi o que nós assistimos ontem. Eu assisti pessoalmente, depois vou relatar essa questão, mas vocês assistiram pela televisão, que os pais de família precisavam trabalhar, as mulheres, andando na cidade do Mato Alto porque não tinham condução. Crianças sem aulas, professores que ficaram trancados nas escolas com seus alunos até que a situação voltasse à normalidade. Isso ocorreu, deputado Luiz Paulo, em várias escolas, que por ordem da direção da escola, com orientação dos professores, as crianças ficaram dentro das escolas até praticamente sete horas da noite, até o processo se normalizar dentro da região da Zona Oeste. Crianças das famílias foram fechadas ao longo da tarde de ontem. Se você vai fazer uma operação desse tamanho, as forças de segurança têm que estar nas ruas para permitir à população o direito de ir e vir. Se existia a operação por parte da polícia civil, terei que ter a operação da Polícia Militar para resguardar o direito do cidadão de bem da população do direito de ir e vir. Se a operação está acontecendo em uma localidade, a polícia também tem que estar no entorno, nas redondezas para proteger a população. Se a população ficar amíngua, abandonada, a sensação que eu tenho é que os secretários da Polícia Civil e da Polícia Militar não conversam, não planejam nada em conjunto. Isso foi abordado aqui pela deputada Marta Rocha, pelo próprio deputado Luiz Paulo, é uma verdade, é uma constatação. Eles não se falam, não se comunicam. Então, as ações da Polícia Civil ficam isoladas dentro da Polícia Civil e as ações da Polícia Militar ficam isoladas na Polícia Militar. Quando, na verdade, segurança tem que ser a unificação das forças de segurança para tratar a população e dar à população a segurança ou a tal da sensação segurança para que ela possa continuar as suas atividades do dia a dia. Como é que a Polícia Civil faz uma operação desse tamanho e a Polícia Militar não vai para a Jus para proteger a população? Essa pergunta é que todos de uma ou dois da Zona Oeste falaram, por que que não foram? A Polícia Civil fez uma operação, por que que a Polícia Militar não estava ali presente para dar retaguarda para ajudar? Porque não se falam, não se comunicam, é uma tentando puxar para um lado e quem paga o pato sempre é a população da cidade de janeiro e ontem, no episódio de ontem, lamentavelmente, a nossa região da Zona Oeste. Como é que a Polícia Civil faz a operação? Eu só falei, ontem eu andei nas ruas da Zona Oeste, e não vi, eu andei, eu estive aqui, deputado dos Paulo, deputado da Marta Rocha estava aqui, Valdo César não estava. Teve reunião de colégios de líderes, reunião acabou uma e trinta e cinco, começou às dez e acabou uma e trinta e cinco. De lá eu fui para a Zona Oeste e chegando na Zona Oeste no caminho já comecei a receber ligações pelo WhatsApp dos moradores da comunidade de paciência de Santa Cruz dizendo o que estava acontecendo. então eu andei a Zona Oeste ontem durante o período que estava acontecendo, já tinha acontecido uma parte, estava aumentando ainda a proporção, tanto é que chegou. Disse de paciência a Santa Cruz em Oaíba, passou para Campo Grande e foi para a área de Guaratiba através da comunidade Pingo d'Água. Então eu queria dizer o seguinte, tem gente que gosta de colocar a culpa no policial que dia a dia vai para a rua tentar defender a população, mas a responsabilidade desse desastre ocorrido ontem na Zona Oeste do Rio de Janeiro é a do governador Cláudio Castro que não consegue resolver e organizar a política de segurança pública do Estado. É falta de planejamento, falta de inteligência, inteligência, que costumam dizer falta também de vergonha na cara porque ele foi para a rua nas eleições dizer que ia resolver o problema da segurança. Passou essa informação no período da eleição, passou a eleição e nada fez para garantir a segurança da população do nosso Estado. Vai lembrar que em pouco mais de três anos o governo Cláudio Castro esse é o quarto secretário da Polícia Civil, é o quarto. O último secretário ficou 22 dias no cargo, não chegou nem a fechar um mês de trabalho. aí o governador Cláudio Castro convida um novo secretário e que esse não ocupa os requisitos previstos na lei orgânica que seria 15 anos. O governador só descobre isso depois que ele não poderia nomear. Então o que ele faz? Então ele manda às prestas um projeto para alterar a lei orgânica da Polícia Civil retirar essa obrigação. Alerje, aprova em tempo recorde para não deixar a Polícia Civil sem comando do engenheiro. Isso só mostra que o governador está perdido, não sabe quem nomear para cuidar da segurança pública. O pior, o governador Cláudio Castro tinha dificuldades até de realizar concurso público. O último concurso público da PM foi anulado, porque as pessoas estavam usando até celular para fazer a prova. Para finalizar, o dia, a população esperava que o governador viesse a público apresentar as medidas que iriam implementar para que cenas como essa que vimos ontem não acontecesse mais. Mas o que aconteceu? O governador deu uma coletiva sem pé e sem cabeça, não apresentou nada, nenhuma proposta, nenhum plano de segurança, nada em relação para a Zona Oeste. A coletiva do governador Cláudio Castro é igual ao seu governo, um vazio, não tem proposta nem planejamento. Tem um ditado muito antigo, deputado Luiz Paulo. Os mais velhos como eu, com vossa excelência, vão lembrar, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. infelizmente, o Estado de Jardim está sem rumo. Quer usar a palavra, doutor? Só um pequeno apaz. Por não, senhor. Pelo que eu entendi, a senhora testemunhou pessoalmente o estrago feito ontem. Só tem duas perguntas, só, mais nada, só por curiosidade. Ontem já tinham 300 homens da Força Nacional. Quantos homens da Força Nacional estavam na Zona Oeste? Eu nem vi nenhum. Nenhum? Não. Tá. E a Polícia Rodoviária Federal, os veículos são blindados, são dezenas, centenas, milhares, sei lá, quantos veículos da Polícia Rodoviária Federal estavam lá? Bom, eu não vi nenhum. Então, eu queria afirmar ao nobre deputado Batilha Nunes que quando eu saí aqui da LERJ, depois da reunião do Colégio de Líder, já estava chegando na Zona Oeste quando as coisas estavam acontecendo. Então, eu tive oportunidade, deputado Batilha Nunes, de ver o que estava acontecendo em paciência, a dificuldade da população já de Cosmo, dizendo que estavam incendiando os ônibus em Cosmo, enfim, a Zona Oeste pegou fogo, pegou fogo de tal forma que a população depois, no final do dia, principalmente que trabalham na Barra da Tijuca, que depende do BRT, não tinham condição de voltar para casa porque não tinha mais ônibus. Eu só estou absolutamente convicto, agora mais do que nunca, que essa pseudo-ajuda do governo federal que vai mandar isso, que vai mandar aquilo, aviões, helicópteros, drones, etc., é uma pirotecnia, porque não vai resolver porcaria nenhuma. É só perguntar qualquer deputado aqui que tenha conhecimento de polícia, porque falta realmente o planejamento, o POC, que o deputado Luiz Paulo falou, planejamento, organização, controle, coordenação, evidentemente, e o que vai se fazer é repetir aquele teatro de trazer exército, marinha, aeronáutica, e não vai dar em nada. Daqui a uns meses eles caem fora de volta para Brasília, ou o que quer que seja, o outro vai virar ministro do Supremo Tribunal Federal e uma banana para o povo do Rio de Janeiro. Para concluir, deputado Valdeciaz, além da sensação de segurança, o resultado que fica para a população da Zona Oeste é o seguinte, menos 35 ônibus, estação do BRT queimada, trem queimado, uma enorme sensação de segurança. E para completar, o que será da população da Zona Oeste com esse desgoverno Cláudio Castro? Isso aqui está escrito, fiz a leitura. Agora vou tecer meus comentários, acho que ainda tem uns três minutos, deputado Valdeciaz, uns três minutinhos ainda tenho? Existe mais dois oradores inscritos e só faltam 16 minutos. Então vou concluir, no expediente final eu volto a esse tema, só para colaborar com as falas do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, é uma vergonha que aconteceu ontem na Zona Oeste, é uma vergonha que vem acontecendo há muito tempo na nossa região, da falta de segurança, da população Tamingua e o setor de segurança por parte do Estado e não existe na região da Zona Oeste. Quando se fala que o governo federal vai repassar 300 homens, repassou 300 homens para ajudar na segurança do Estado do Rio de Janeiro, 300 homens que foram repassados são para tomar conta de visas especiais, Dutra, Brasil, isso eu não vi na região da Zona Oeste, nas comunidades da Zona Oeste, isso eu não assisti. E queria dizer para aquelas pessoas que estão me assistindo que são moradores da Zona Oeste que eu vou continuar lutando aqui nessa tribuna, continuar lutando aqui nesse parlamento, vou continuar lutando na minha querida Zona Oeste para que a gente possa no futuro, quem sabe, ter dias melhores para a nossa população, principalmente no que se refere à questão da área de segurança. Nós não vamos aceitar mais o episódio que ocorreu ontem na Zona Oeste, só quem mora lá reside lá que sabe na pele o que a população sofreu no dia de ontem. Só para finalizar, ontem, deputado Dino Lins, as pessoas chegaram em casa por volta de meia-noite e uma hora da manhã. As pessoas pegavam carona com ônibus, com aquelas carretas chamadas de cegonha, era carro de chelitário, era qualquer tipo de transporte para chegar à sua casa, porque são trabalhadores, acordam quatro e meia da manhã, saem para trabalhar e quando chegam para voltar do trabalho não tem condução, tamanho caos que aconteceu na nossa região da Zona Oeste. Então, governador Cláudio Castro, estou falando diretamente para o senhor, coloca a sua polícia para trabalhar, nomeia as pessoas certas para comandar a Polícia Militar para o Civil, para depois não vir com churumelas, para não vir depois contando historinha de Boitatá para Carroxinha, que o povo já não aguenta mais. Basta, o que aconteceu na Zona Oeste, basta pelo dia de ontem. Nós não vamos mais aceitar essa incompetência desse desgoverno do senhor Cláudio Castro, que deixa a população amíngua, desesperada, ainda dá entrevista contando historinha de Boitatá, como se tivesse feito algum feito, porque prendeu um miliciano daquele qualquer. Prendeu, não, matou. Não foi feito nenhum, não. Cadê o armamento que pegou dessa turma? Apareceu? Quem mais foi preso? Qual o desdobramento disso? Então, infelizmente, a população da Zona Oeste padeceu no dia de ontem e hoje a Zona Oeste não está funcionando na sua normalidade. A maior parte das escolas não abriram, todas as escolas particulares que eram fechadas, as escolas públicas algumas abriram e outras abriram, mas as mães não levaram seus filhos. Clínica das Famílias da mesma forma, porque a população está totalmente desesperada e desamparada. Próximo arador escrito é o nobre deputado Dionísio Lins, que dispõe de cinco minutos. eu pelo menos vou receber a mamão, me deu cinco, discriminou, tu que mandou. senhor presidente, querido amigo Val Serraza, senhores parlamentares, senhoras e senhores, eu quero cumprimentar a todas e todos e dizer que vem a essa tribuna questionar o mesmo tema, segurança pública. Eu quero lhes dizer que Madureira também sofre, sofre muito com essa questão da insegurança pública. Nós temos, e eu encaminhei várias vezes pedido de socorro, tiroteio todos os dias. Você tem a área do IPASE, a área do juramento, a área da serrinha, a área do cajueiro, Campinho e São José. eu, como morador da região, tenho feito pedidos ao governador do Estado, porque não é mais possível se tolerar o abuso que nós estamos sofrendo, não só das firmas organizadas, bem como da milícia. O que nós acompanhamos agora foi realmente lamentável. Um desafio ao poder público, porque é um absurdo alguém comandar uma milícia e tentar desafiar o governo legítimo e democrático eleito, que é o governador Cláudio Castro e comprometido com a população que o elegeu e comprometido com toda a população desse Estado. Eu tenho absoluta convicção e posso levar a todos vocês a informação que a partir de ontem o secretário não são mais nem o da PM nem o da Segurança Pública. É o governador do Estado que será o secretário de Segurança Pública comandando direto do Palácio Guanabara todas as ações. E pelo que conheço do governador não ficará barato esse desafio. O que fizeram este crime organizado da milícia queimarem 35 ônibus queimarem deputado Marcelo Dino uma locomotiva chegar e madureira em frente o Mercadão queimar o outro. Agora deputado Marcelo do seu Dino eu preciso fazer um apelo. Eu gostaria que o governador Cláudio Castro determinasse ao procurador do Estado que entrasse imediatamente na Suprema Corte para rever esta liminar que foi dada porque não é mais possível a polícia ir para o enfrentamento e não poder adentrar na comunidade. Ora o magistrado julga o que está escrito o que o magistrado julgou para impedir que a polícia entre nas comunidades foi porque ali estava escrito que a polícia estava abusando estavam matando crianças invadindo casas e aí a Suprema Corte julgou e impediu e expediu uma liminar mas era preciso que o procurador do Estado por determinação do governador entre com uma solicitação à Suprema Corte para que libere a polícia a adentrar nas comunidades e explico por que eliminar diz o seguinte para a polícia aí nas comunidades é preciso pedir autorização preciso pedir autorização a o Ministério Público aos direitos humanos então é formidável mas muito formidável isto mas na prática não vale na hora que se diz na imprensa que vamos entrar na maré o dono da firma vai embora para outro local na hora que se diz na imprensa que vamos prender fulano o cicrano esse fulano o cicrano já sai daquela área e vai para outro local é preciso que se organize com a Suprema Corte e que se libere para a polícia com a inteligência adentre as comunidades para buscar aqueles que são o dono da firma não adianta prender recado para o criança não adianta pegar o cara que é baixinha renda lá é o vendedor eu quero é verificar o governo anunciar foi pego os tubarões da área tal área tal e para encerrar senhor presidente Val na nossa área em Bras de Pina o dono da firma da cidade alta determinou colocar uma pessoa em cada condomínio eu mesmo com a vereadora Vera Lins reformamos um e aí recebeu a orde a síndica que a partir de agora todos os síndicos da área que pertence lá ao dono da firma da cidade alta tem que deixar colocar uma pessoa para arrecadar e qual é a orde não pagar mais água do rio não pagar mais a light e o dinheiro e tudo para firma isso é um absurdo não é mais possível tolerar isso eu acho que o governador tem que assumir como assumiu a partir de ontem e a partir de agora a segurança pública que tem um delegado honrado sério competente que vai estar lá junto tem o comandante da pm que vai estar junto mas o governador tem que assumir esse comando de inteligência e aí sim com a ajuda do governo federal intervir em todos os segmentos não adianta só na avenida brasil e em via expressa temos que ter o apoio do governo federal em todo segmento para que a gente possa efetivamente melhorar as condições da população do rio de janeiro que pede socorro tenho dito muito obrigado próximo morador inscrito é a nova deputada tia ju que dispõe de dois minutos bom dois minutos é o suficiente pelo menos para saudar esse público que está aqui clamando que alguém anuncie eles aí nas galerias sejam muito bem vindos concursados ocupe essa casa ocupe essa galeria essas galerias bem rapidamente um minuto para cada assunto um os nossos colegas já que falaram amplamente que foi o caos que se acometeu a nossa cidade o nosso estado ontem tenho certeza que o nosso governador Cláudio Castro a partir dessa ação ontem do que aconteceu dessa ação de bandidos tomará uma atitude drástica para que isso não mais aconteça porque não é possível que venhamos perder o nosso direito de ir e vir famílias escolas professores cidadãos de bem que saíram para o trabalho e não conseguiram voltar para suas casas a gente precisa governador Cláudio Castro dar um basta nisso porque o desespero que se instalou quem tem família fora que nem eu e outras pessoas achando que estava aqui a guerra que está ocorrendo lá em Israel chegou no Rio de Janeiro isso não é cabível mais então eu conto com a sensibilidade de vossa excelência que eu sei que já instalou um gabinete de crise para que as providências sejam tomadas e outra coisa que eu gostaria de falar bem rapidamente Val porque ainda me resta um minuto é sobre o câncer de mama neste mês nós sempre trabalhamos para a conscientização do câncer de mama o combate e principalmente a prevenção contra o câncer de mama câncer esse que é preciso que haja diagnóstico precoce para que o tratamento seja um tratamento humanizado sem que as mulheres tenham que perder sua mama hoje eu participei de um evento logo de manhã promovido pela fundação São Francisco de Assis que veio trazer diversas palestras de conscientização e eu levei o conhecimento das legislações já aprovadas por esta casa que já é lei no estado então a gente precisa principalmente ter uma rede de saúde muito forte e aí eu volto novamente pedir ao governador Cláudio Castro eu já estou concluindo que desse recurso que vem para a publicidade do estado reserva uns centavozinhos para fazer a divulgação da prevenção e o combate ao câncer de mama porque as nossas mulheres estão morrendo por falta de conhecimento de um problema tão sério trouxe dois problemas um da segurança pública e o outro do câncer de mama e um alerta para os homens as mulheres são abandonadas quando elas contraem o câncer de mama e sempre há uma frase que a nossa querida Preta Gil uma vez disse ele me abandonou no câncer as mulheres estão sendo abandonadas no câncer e ontem aquelas que saíram para fazer os seus tratamentos não conseguiram voltar para casa então nós pedimos aí um socorro do nosso governador que eu sei que está atento a essa questão muito obrigada não havendo mais orador inscrito a presidência suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão e um bom para mim não me botam nada não me botam nada não me botam nada nada